Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Caminho JIMMY 49 não paga 123 123? Valeu, valeu Antônio Valeu, valeu Antônio Pegou, pegou E aí 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 Vamos ganhar essa segunda bola ali Vamos sair, vamos sair Boa Rogério, muito bom Boa Antônio Eu tô bem na besta, ele não vai chegar Vamos falar, se você só ficar aqui e não tocar pra mim, eu não vou jogar Aqui você me anula Quebrou, quebrou, quebrou Não passa, agora não passa Não passa, caralho Vem lá, vem lá Isso aqui, isso aqui Pega quem desce aí, ó Ei, que dois descer aí, rapaziada Já pega a galera que tá aí, ó Aperta aí, ó Aperta aí, aperta aí, aperta aí Aperta aí, aperta aí Vamos olhar, tá falando O Gabriel, o time O Gabriel O Gabriel Tuba, tuba Tuba, tuba, tuba O Gabriel Vem lá, tuba, tuba Cuma, tuba, tuba Carrega Vai, vai, vai Peraí, peraí, pra cá Faz erradores Um, diminui, vai, vai, vai Vamos lá Peraí, peraí 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 Calma Bruno Com o rabo Vai, vai Vamos, que é o fim Vem aí Vai não, Tony Tá sol, tá sol Que bola é essa aí? Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vamos te dar Vamos te dar Vamos te dar Vai, vai Vai, vai Vai Olha o Dupia Dupia, porrei essa bola É Dupia É Dupia Vai, vai 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 Vamos mais rápido aí a saída Vai Vai Vem, dá uma Vira lá na grande área Vai 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 Obrigado. Sai! 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 Sai agora! Pegou! Vamos, sai! Vamos, sai! Vai! Pegou! Pegou seu sopa! Pegou seu sopa! Pegou sua sopa! Pegou suas costas,石 Հ exclusion,roidiniz stationary Pegou suas costas,tone suas costas,ton Pegou seu rogerio! Vem! Bora! Boa, gosta! Porra! Boa! 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 Tá bom, Thiago, tá bom Tá certinho isso, rapaz, só manter Tem que ter calma, não precisa correr, não Tem que ter calma, não precisa correr Tem que ter calma, não precisa correr Tem que ter calma, não precisa correr Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos A direita aqui, Henrique Isso É só manter Tá certinho Macão, vai abrir aqui Ladrão, ladrão, trabalha Virou Vamos Vamos Vai 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 Vem Vai Vem Vem Cทinho Chega! 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 Isso! Calma! Tá bom aí, tá bom aí. Diego! Calma! Tira! Tira! Boa! 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 Atenção! 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 Acompanha aí! Atenção! Dá no pé! Dá! Sai em mim! 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 Vai! Sai em mim! Vai! Tá de lado, caralho! Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Tá deixando! Céu! Céu! Vai! Céu! Tá foda essa porra da bola! Boa! 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vai. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.